Leve-me Inteira, leve-me Olha aqui, sem você não vivo Pegue meus braços e use Leve meus lábios e abuse Seu adeus Choram os olhos meus Como eu seguirei agora Você levou o meu coração Me leve inteira então Me leve inteira então Me leve inteira então Seu adeus Choram os olhos meus Você levou o meu coração Me leve inteira então Me leve inteira então Me leve inteira então Me leve inteira então